IBGE, revisa estimativa da população e aponta que Londrina deve ter 565 mil habitantes, com resultado, a cidade pede o posto de quarta maior do sul do Brasil. IBGE está quase finalizando o levantamento do censo demográfico de 2022 e os resultados não são dos mais animadores para Londrina. Segundo dados divulgados pelo próprio Instituto, a estimativa inicial, que poderia existir mais de 585 mil habitantes na cidade, foi reduzida para 565 mil. O resultado faz Londrina perder o título de quarta cidade mais populosa do sul do Brasil. O título agora será de Florianópolis, capital de Santa Catarina, que, pelas estimativas do IBGE, possui uma população de quase 575 mil habitantes. Esse não é o primeiro censo que aponta a perda de fôlego da cidade de Londrina. Em 2010, Joinville já havia passado a cidade. E o coordenador do IBGE aqui em Londrina, o Fábio Fujimoto, explicou que os resultados de agora são um retrato da realidade, já que 99% da população foi entrevistada pelo Instituto. Fujimoto destaca que o ritmo de crescimento populacional de Londrina ficou muito abaixo do esperado. Na realidade, o que a gente tem atualmente é o levantamento em loco da população. Então, anteriormente, a gente tinha trabalhado bastante com a questão das estimativas. Mas as estimativas, a gente verifica que, por vezes, ela está superestimada. Por quê? Porque a gente não tem um censo desde 2010. Então, assim, é um déficit, no caso, de mais de 10 anos. Estava previsto, né, na época, a realização também da contagem da população. Então, sempre, no período intersensitário, nos anos de final zero, é feita uma contagem da população justamente para a gente conseguir, vamos dizer, ajustar melhor essas estimativas. Então, como a gente não teve também a contagem da população em 2015, então, em diversos municípios a gente observa essa questão da estimativa, está defasada no caso, né. Então, vamos dizer, seria um ritmo de crescimento que teve, mas não tão acelerado quanto se esperava. Fujimoto destaca que o atraso da realização no censo também gerou uma expectativa de uma população maior do que a real registrada. O crescimento teve, né, não é que teve redução, mas o que não teve foi esse ritmo esperado de crescimento, né, justamente por aquelas questões, né, que eu mencionei anteriormente, com relação à estimativa, né, no caso, a contagem da população, que a gente não conseguiu fazer, né, não foi liberado o orçamento para a gente poder estar realizando, né, a contagem da população em 2015, o que acaba afetando, né, a precisão da estimativa. Então, por isso que era imprescindível, né, a gente está fazendo esse censo demográfico atualmente, para que justamente a gente verifique qual que é a população real, né, nos municípios e como que vai estar, vamos dizer, a tendência de crescimento municipal. E quem ainda não foi entrevistado pode até hoje ligar para o 137, esse é o número, 137, o Disque Censo, e ser entrevistado pelos recenseadores. Gostaria de destacar, né, no caso, o Disque Censo 137, que está disponível aí desde o início do mês, então, assim, o serviço vai estar disponível até dia 20 agora. Então, para aquelas famílias que considerem não terem sido recenseadas, né, se apressem, né, verifiquem, né, com os outros moradores também, se ninguém recebeu a visita do recenseador, e caso constasse que não tenham recebido, né, entre em contato aí pelo 137, e o atendente vai estar levantando, né, o nome, o endereço e um contato, e caso se constasse que não foi recenseado, a gente entra em contato para poder estar agendando a entrevista. Aí, Raquel, o dado, então, do censo apontando essa queda no número de população em Londrina, mas um censo que deixa muitas dúvidas, né? É, porque, na verdade, não foi só Londrina, né, várias cidades questionaram, né, muita gente fala, ah, não foi entrevistado, ah, você tem que ligar no Disque Censo, é, ficou meio, está meio estranho mesmo, eu não sei se ele tem razão nessa questão de ter criado essa expectativa, porque foi tudo diferente, atrasou, avançou para 2023, o que não deveria ter acontecido, então, as pessoas, e foi lançada também uma estimativa inicial de 580 mil habitantes, e blá, 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 então, assim, eu acho que tudo isso gerou uma expectativa, sim, mas pode ser que tenha erros, sim, gaps aí, de pessoas que não foram entrevistadas, que não... Ele falou em 99% da população, e tem outras cidades reclamando, né, a gente até noticiou aqui, cidades que eles tinham antecipado aquela questão da redução do fundo de participação dos municípios, porque a cidade estava menor, então, ela entrava em outra porcentagem, então, ela não deveria receber, então, ter perdas muito grandes, né, em cidades pequenas, eles pegaram, acho que, duas ou três cidades, dava uma redução lá de 4 milhões, mas a Justiça acabou cedendo, falou, não, vamos esperar terminar, tem até agosto de 2023 para informar, aí, a partir de agosto de 2023, para o próximo ano de 2024, a gente vai fazendo essas mudanças e até as reduções no fundo de participação do município. No caso de Londrina, não vai ter essa redução, porque a gente já está naquela porcentagem máxima ali, e isso não vai reduzir, então, com relação ao dinheiro, não, mas pode impactar nesse planejamento, né, vamos aguardar os resultados detalhados aí do censo, para ver o que muda nesse planejamento, se é que a gente tem algum. Agora, se realmente se confirmar, né, quando fechar realmente esse balanço do censo e apontar esse número deficitário de população aqui para a cidade de Londrina, aí sim, a gente tem que se perguntar o porquê disso, né, Londrina tem se tornado menos atrativa, né, estudantes têm vindo menos para cá, né, ou estudantes têm se formado, né, já que a cidade é um polo universitário, né, estudantes têm se formado aqui, deixado a cidade em busca de emprego, Londrina não é mais tão atrativa, assim, é realmente para, para, em termos industriais, em termos de cargos e salários, né, o que que está acontecendo, né, a qualidade de vida está caindo, por que que a gente está perdendo população, né, tudo isso tem que ser investigado, né, para a gente não ter isso de forma recorrente. É, e esse é o grande objetivo do censo, né, para Londrina e para o país todo, é você catar esses dados aí, olhar com muita minúcia e entender qual que é o movimento, pode ser um movimento natural das grandes cidades brasileiras aí, digo aquelas que têm mais de 500 mil habitantes, pode ser que não, que realmente a gente está tendo um movimento aqui do norte do Paraná, porque daí tem que analisar também as outras cidades, o que que está acontecendo, né, e você tem toda razão, porque esse é o grande fundamento aí do censo, não só planejar as políticas públicas, que são muito importantes, né, a partir desses dados, mas a gente poder olhar esse movimento até migratório, para onde as pessoas estão indo, por que que isso não está atrativo, o que que a cidade pode fazer, por que nunca esses movimentos são a curto prazo, tipo a cidade, olha, foi embora, peraí, deixa eu resolver aqui agora, não é assim? São coisas que são construídas, e se não olhar isso com um olhar atento, a gente ficou todos esses anos, o último censo foi em 2010, tivemos pandemia, então, quer dizer, são muitos anos aí sem essa avaliação, esses dados vão ser importantíssimos para entender esse movimento de Londrina, do norte do Paraná e até do Paraná, né? É, para os Londrina 10 e 12, participações aqui no nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, Jovem Pan Grupo RIC, você pode participar com a gente através do nosso chat, sexta-feira a gente faz sorteio de brinde sempre para o pessoal do nosso canal no YouTube, você pode acompanhar o nosso programa também em imagem, o Carroça dando um bom dia, o William Ramstel também, o Bernardo Lima Maria, bom dia, boa segunda de carnaval, Tempo nublado aqui no Guarujá, e carnaval bom, hein? Na praia, o Bernardo? A Flávia Petrobon, enquanto isso o prefeito está falando do show da Pipoquinha, essa é uma polêmica que aconteceu na sexta-feira, né? Aliás, tem matéria sobre isso? Tem. Tem? Lamentável, né? É cada coisa que vamos falar a verdade. Paneu Zondrina 10 e 13.